Fala aí, galera! Beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Como sempre, um enorme prazer, uma grande satisfação pra mim ter vocês aqui acompanhando os meus vídeos, o meu trabalho. E hoje eu trago um vídeo pra vocês desse fone de ouvido da WaveFan, modelo X-Pods 3. Eu comprei esse fone aqui pelo AliExpress, o link eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. Paguei por ele R$92,00. Isso foi antes da Black Friday, antes do Double Eleven, no final do ano passado. Hoje ele tá um pouquinho mais caro, na faixa de R$125,00. Eu não tinha soltado esse vídeo ainda, estava esperando pra gravar esse vídeo, porque eu tinha mandado uma mensagem pro vendedor pedindo cupom de desconto, pedindo um link diferenciado pra poder oferecer pra vocês um preço bacana também. Mas não tem problema, o fone é bom, o fone é bem completo, tem todas as funções que a gente busca num fone de ouvido totalmente sem fios. E vocês vão gostar de assistir esse review já prévio com uma semana de uso desse fone de ouvido. Antes de mais nada, antes da vinheta, antes de eu começar a falar pra vocês aqui, se inscreva no canal se você não é inscrito. Não faça igual o vendedor, dê uma prioridade aí pra mim pra ajudar o canal a crescer. E se você puder também já deixa aquele like que fortalece bastante. Bora lá então pra esse reviewzinho desse fone que eu gostei muito, galera. WaveFan X-Pods 3. Partiu! Bom galera, por que eu falo pra vocês que é um fone completo? Ele tem todas as funções, eu já vou mostrar pra vocês aqui. Ele tem play, pause, assistente de voz, tanto pra Google Assistente quanto pra Siri, quem usa iOS. Ele tem avançar e retroceder faixas, aumentar e baixar volume, tudo pelo touch dos fones. Então isso é top. Ele tem um processador da Qualcomm, o QCC 3020 com tecnologia APTX. Eu já realizei atualização de software nele, inclusive vou deixar o card aqui em cima do meu amigo Ricardo, onde ele faz esse tutorial ensinando vocês a atualizarem o software desse fone de ouvido. É super simples, é bem tranquilo. E após essa atualização eu não tive nenhum problema com a estabilização de áudio, com queda de sinal, com falha de sinal, nada disso. Pra mim tá rodando perfeito. Eu já tinha lido sim algumas pessoas que têm esse tipo de problema, mas eu acredito que não tenham atualizado, não tenham feito a atualização. Então façam a atualização desse fone e mantenham ele sempre atualizado. Pra mim aqui tá rodando liso, tá gente? Eu vou abrir aqui a caixinha pra vocês poderem ver, não tem nada demais aqui, além da case, dos fones, do cabinho carregador USB tipo C e das borrachinhas sobressalentes e manual de garantia, tá? Tá aqui o manual dele, tá gente? Pequenininho, todo em inglês também, bem simples de você entender. Aqui as borrachinhas sobressalentes, ele tem 5 borrachinhas sobressalentes, além das que vem já no fone. Então são 6 borrachinhas total. Não tem como dizer que não vai encaixar no seu ouvido. E aqui esse cabo USB tipo C, pra você carregar a case do fone. Aqui a gente tem a case, tá vendo? Tem a logo da WaveFan aqui na frente. E aqui atrás a gente tem a entrada pro carregamento USB tipo C. É uma case muito pequenininha, tá gente? Aqui ó, cabe na minha mão fechada, bem tranquilo de você transportar. Essa case, ela tem uma bateria de 400 mAh e cada fonezinho tem uma bateria de 45 mAh. Aqui pro meu uso, gente, os testes preliminares que eu fiz com esse fone, ele me deu aqui 3 horas e meia de música no som máximo com uma carga pra cada fone aqui direto no ouvido. Além disso, eu consigo carregar mais 4 vezes. Então ele totaliza aí 20 horas de música no som máximo sem precisar carregar a case. Isso é uma autonomia muito boa. Além dele ter a conexão Bluetooth 5.0, que é bem estável também, bem tranquila, ele tem certificação IPX7, gente. Você vai poder fazer atividades físicas, vai poder pegar chuva, vai poder usar ele durante o dia todo sem problema nenhum. Tem até vídeos de pessoas que fazem imergindo o fone na água, colocando numa bacia d'água, retirando depois e utilizando normalmente. Eu não aconselho a fazer isso, é muito arriscado, não tem necessidade disso. Você não vai fazer natação com esse fone, mas ele vai resistir muito bem à água, você não vai ter problema nenhum pra fazer a sua atividade normalmente com ele, tá? Eu vou agora retirar os fones aqui e colocar no ouvido pra gente fazer um teste aqui de música. Eu vou passar pra vocês, ó. Já deu sinal aqui, já conectou. E vou mostrar as funções também, tá? Eu vou passar pra vocês aqui o que eu achei, da qualidade de som dele e as funções que ele tem também. Ó, o encaixe dele aqui é bem tranquilo, tá? Ele não é pesado, é um fone levinho, não incomoda o ouvido e também não vai cair. Ele fica muito bem encaixado, tá? Você não vai ter problema nenhum pra poder utilizar ele, tá vendo? Bem tranquilo mesmo. Aqui dentro da case, entre o encaixe dos dois fones aqui, você tem um ledzinho, né? Que ele mostra ali um indicador de carga. Quando tá carregando a case, ele fica aceso ali vermelhinho e quando tá completa a carga, ele fica verde. Agora aqui, gente, tá tocando já uma música aqui, já nos fones. Ele tá rodando normal. Se eu retirar o fone, ele não para a música, tá? Ele não desliga. Continua tocando aqui. Colocar de novo. Encaixei. Legal. Se eu der um toque aqui, ele vai pausar a música, tá? Já pausou. Dei um clique aqui de novo. Ele já vai tocar a música. Dois cliques aqui na direita, ele vai avançar a faixa, tá? E aqui, dois cliques do lado esquerdo, ele vai retroceder a faixa. Aí ele voltou a música no início e agora eu voltei a música anterior. Se eu mantiver ele pressionado aqui do lado esquerdo, ele vai baixar o volume. Porém, é um controle de volume independente fora o volume aqui do smartphone, tá? Então ele baixou o volume daqui. Mas se eu clico aqui e vejo o volume aqui do smartphone, tá no máximo ainda, tá? Mas aqui no fone em si, ele baixou o volume. Se eu mantiver pressionado aqui, ele vai aumentar de novo. Aí ele vai dando toque aqui no ouvido. Aumentando. Já aumentou de novo. Aqui, se eu der três toques do lado direito ou do lado esquerdo, ele vai chamar o assistente de voz, tá? Deixa eu voltar aqui. Vocês verem aqui, ó. Do lado esquerdo, mesma coisa. Assistente de voz também. Vou colocar essa música aqui agora, que é uma música que tem um grave que eu curto bastante. Pra poder passar pra vocês a minha impressão aqui do som. A qualidade de som dele é muito boa, gente. O grave dele é excelente. Não é aquele grave que bum, bum. Igual a gente vê no 5-7 da Blitzwolf, que tem aquele driver duplo, né? Que você sente o grave muito mais forte. Ele tem um volume alto. Não é aquele estoura-tímpano. É um volume alto bem satisfatório, tá? E você consegue identificar bem os instrumentos. Você consegue separar bem o que é grave, o que é médio, o que é agudo. Quando tem algum instrumento, né? Tocando aqui no fundo. Você consegue perceber bem também. Você consegue fazer chamadas, chamando o assistente de voz, tá? Você consegue atender chamadas, recusar chamadas e finalizar chamadas só com toque também já no fone, tá? Ele não tem cancelamento de ruídos, mas como eu falei, a quantidade de borrachas que ele tem pra você adaptar aqui, ele vai fechar direitinho no seu ouvido. Eu não tô escutando nada aqui que acontece ao redor. Ele tá bem lacradinho aqui. Você não vai ter problemas com isso também, tá? Aqui a parte de baixo do fone, a gente só vê realmente a conexão, os dois pontinhos dourados, que é a parte que você conecta pra carregar ele. E aqui você tem a saída de som. E nessa pontinha aqui, no bico dele, a gente tem um microfone, tá? Aqui na frente do fone, a gente tem um outro microfone. E essa parte toda que tá dentro desse círculo dourado é a parte touch dele, a parte sensível dele. Mas, galera, fonezinho top, tá? Entre os fones todos que eu já testei aqui, eu diria que esse aqui é uma excelente opção, cara. Pelo custo-benefício e por ter todas as funções completas que a gente busca num fone de ouvido. Ele tem, ele oferece e de forma bem satisfatória. Vocês vão gostar, pode comprar tranquilo, mesmo que seja nesse preço de R$820 e poucos reais. Tá valendo muito a pena pelo que ele oferece, tá bom? Espero que tenham gostado, galera. Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!